Estou honrado em ver o meu nome ganhando força para representar você como senador em Brasília. É tempo de mudança, mudança que acontece. Vamos juntos para o Senado, Sérgio Arfucho, número 200. Foi época, professor de cursinho, dei aula por 15 anos, um grupo de professores muito bons. É uma época maravilhosa, convivi muito com os jovens e me recordo sempre com muita alegria. Moca, como o senhor vê a importância do jovem na política? Olha, a participação do jovem, ela é muito importante. Eu me lembro, em 1969, eu perdi a União Campo Grande do Estudante. Essa luta, essa militância, eu trouxe para a minha vida pública. É fundamental que o jovem cada vez mais se engalhe, faça a militância, proteste, converse. O senhor também fez muito pela saúde no interior do Estado. Por que essa preocupação? De todas as obrigações do Estado, a gente sempre fica em dúvida. O que vem primeiro? Saúde e educação. Eu só acho que se as pessoas não estiverem saudáveis, elas também não vão aprender. Moca, o senhor tem 36 anos na política. Como é não se envolver em nenhuma corrupção? Não se envolver em corrupção é uma obrigação daqueles que procuram o voto, que pedem uma procuração para o eleitor, para representá-lo no Congresso Nacional. Moca Senador 151 O trabalho do Zeca do PT é reconhecido pelas pessoas do nosso Estado. Quando o Zeca do PT foi governador, construiu 34 escolas, reformou e ampliou outras 204 e valorizou os profissionais da educação. O Zeca, ele olhou para a educação aqui do Mato Grosso do Sul com um olhar especial em atender o filho do trabalhador. O grande sonho que qualquer pai, qualquer mãe tem é ver seu filho numa escola de boa qualidade. Durante os oito anos do meu governo, a minha preocupação foi com a qualidade do ensino público fundamental no Mato Grosso do Sul. Agora, como senador da República, conto com o seu voto para trazer para cá os investimentos que a educação básica precisa no Mato Grosso do Sul. No Brasil, a cada dois minutos, cinco mulheres são espancadas. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. As mulheres brasileiras ganham 22,5% a menos que os homens. Apesar de tanta luta, ainda estamos desprotegidas. Não podemos mais aceitar que números como esses insistam de fazer parte da rotina das mulheres. É preciso enfrentar esse problema com firmeza e trabalhar muito para deixar para trás estatísticas tão vergonhosas. Chegou a hora de colocar em prática, de forma séria, as políticas públicas já existentes. No Senado, vou lutar para ampliar a rede de atendimento à mulher vítima de violência, com mais delegacias especializadas. Também vou fazer um esforço junto ao Ministério da Saúde para que formem equipes de saúde para atender as mulheres. Eu não vou admitir que nenhum direito da mulher já conquistado seja retirado das suas mãos. A luta contra a violência e por igualdade de direitos não é só da mulher. Ela é de todos nós. Eu fico muito feliz, Marcelo, de rever você de novo. Foi muito bom você estar aqui na minha casa. Eu sabia que um dia você ia estar aqui. Um dia você ia vir aqui na minha casa. Ao entregar obras nos 79 municípios, o Marcelo ajudou construir felicidade e uma vida melhor para as pessoas. Presente de Deus, um presente no dia do Natal que nós recebemos. Sonho realizado. A minha e a nossa família vai crescer ainda mais feliz nessa casa. Tantas vezes fiz uma inscrição assim, nunca dava certo. Dessa vez, o dia chegou. Agora está resolvido o problema. Só alegria. Estou muito feliz. Estou muito feliz com o asfalto. Mudou totalmente. E quando você vê uma estrada boa, você fica contente, né? Você fica feliz mesmo, sabe? De coração. Que os comerciantes estão felizes pelo número de carros, de pessoas que estão vindo mais para cá devido a esse asfalto de qualidade. Essa é a política na qual eu acredito e sei fazer. A política do trabalho, que traz alegrias e melhora a vida das pessoas. A campanha do Marcelo não para de crescer. Onde o Marcelo chega, ele é recebido com carinho, com alegria, com festa. Cote Marcelo 456. Fui eleito vereador por Campo Grande em 2012 e reeleito em 2016. Buscaremos juntos a renovação da política no Senado. Quero ser a sua escolha e da sua família. Sou Gilmar da Cruz. Vote 100. Vote 500. Senadora Anís Guató. Vez e voz de indígenas, quilombola, mulheres e classe trabalhadora no Senado Federal. Começa agora o programa do MDB. Olá, eu sou o Meireles. Trabalhar em união é fundamental para tirar os projetos do papel. Vote nos candidatos a deputada estadual do MDB. Professora Silvana, candidata a deputada estadual número 15666. Na Assembleia, vou ser a voz feminina das causas sociais. Fiscalizar as ações do Poder Executivo para atender as necessidades e anseios da população. No dia 7 de outubro, faça valer o seu voto. Para governador, Júnior Mock 15. Olá, meu nome é Alice. Meu esposo e meu filho são surdos. Já senti na pele a necessidade de uma legislação inclusiva para as pessoas com necessidades especiais. Quero lutar pelos seus direitos na Assembleia Legislativa. Meu número é 15333, com Júnior Mocko Governador 15 e Mocka Senador 151. Termina agora o programa do MDB. Conheça nossos deputados estaduais. Trabalhador, vota em trabalhador. Quero ser seu representante como deputado estadual. Vote professor Jair, número 13016, na luta pela educação e pela agricultura familiar. É 13! Sou doutor Lisboa, filho de Selvíria, nascido em Três Lagoas. Vou fiscalizar o seu dinheiro igual cachorro perdigueiro. Pelas minorias sociais, vote 13444. É 13! Bora! Meu nome é Romilda Pizani, candidato a deputado estadual. Sou ativista social e cultural. Número 13393. Bora! É 13! Para a renovação, agora você tem a opção. Adriano Carteiro, 13123. Trabalhador, quero ser a sua voz, o seu mensageiro. 13123. É 13! Olá, sou Cipriano Mendes, candidato a deputado estadual com o número 13678. Por mais saúde, por mais saúde e educação e nenhum direito a menos, Cipriano Mendes, 13678. É 13! Quando você vota nos deputados estaduais do PT, você vota por mais creche, mais merenda escolar, mais escolas e mais hospitais. Nesta eleição, vote PT, vote 13. Vote nos candidatos a deputados estaduais da nossa coligação. Alex Figueiredo é 18888. Estadual com compromisso com seu progresso. Alex Figueiredo é 18888. Sou professor Alexandre, candidato a deputado estadual com o número 433333. Alice Terezinha 43337 com Marcelo Bluma para governador. Começa agora o programa da coligação Amor, Trabalho e Fé 2. Olá, sou o Baratão, candidato a deputado estadual pelo PSC com o número 20199. Venho pedir o seu voto, pois quero muito trabalhar por você e combater a corrupção. Olá, eu sou o Meireles. Trabalhar em união é fundamental para tirar os projetos do papel. Vote nos candidatos a deputado estadual do PHS. Eu sou Silvio Mori, candidato a deputado estadual com o número 31031. Chegou a hora da tão esperada a renovação da nossa política. Eu quero gente nova. E você? Silvio Mori, deputado estadual 31031. Com o Júnior Moque, governador 15 e Moca, senador 151. Termina agora o programa da coligação Amor, Trabalho e Fé 2. Sou Janir Padilha, candidata a deputado estadual. Quero pedir sua ajuda para fazermos o Mato Grosso do Sul mais produtivo e transparente. Por um Estado forte, eu conto com você. Janir Padilha, 35035. Minha proposta de trabalho é ser eficiente, visando o melhor para o povo atuando na área de segurança e educação. Sou mulher e sou mãe. E quero te representar. Sou Zélia Souza, 35100. Reinaldo, 45. É hora da mudança. Chega da mesmice de sempre. Precisamos acabar com os escândalos que assombram a nossa política. Você é a chave para isso. Sou Helene Vieira, meu número é 35321. Sou Márcio Souza, advogado atuante em Mato Grosso do Sul. Auditoria e fiscalização são prioridade de uma boa gestão. Chegou a sua vez de comprar a ideia da renovação. Deputado estadual, vote 35555. Meu nome é Edson Silva. Eu sou candidato a deputado estadual. O meu número é o 40045. Vote certo. Vote Edson Silva, 40045. Com Reinaldo, 45. O povo está decepcionado com a política e cabe às pessoas sérias reverter essa situação. Diárias, verba de gabinete, pode ser legal, mas é imoral e não me convém. Sou Gilmar Garcia Tosta, candidato a deputado estadual com o número 4123. Sou professor Ojeda, candidato a deputado estadual. Sou comprometido com o bem comum do povo do nosso estado. Este é o momento de renovação. Um novo caminho, uma nova esperança para Mato Grosso do Sul. Vote 77007. Olá, quero te representar na Assembleia Legislativa. Sendo e fazendo a diferença. Meu nome é Sérgio Ribeiro, com o número 77123. Estou com o Reinaldo para governador. Número 45. Deputado estadual Marley Vandes, 50123. Deputado estadual Sérgio Alves, mudança já, 50555. Sempre honrei os votos recebidos em minhas eleições. Volto a pedir o seu voto. Meu trabalho é transparente de palavra. Coloco o meu nome à disposição do povo de meu estado. 7 de outubro, vote 25121, Reinaldo 45. Sou Barbosinha, candidata a deputado estadual. Conheça a minha história. E para termos mais saúde, educação, saneamento, segurança e qualidade de vida, vote Barbosinha, 25456, com Reinaldo governador e Murilo vice. Sou Patrícia Cabreira e te convido a acessar o Google e digitar o meu número. 45, 021. Lá vai encontrar minhas propostas. E tenho certeza que serei sua deputada estadual em 2018, com Reinaldo 45. Sou Rony Lino, vereadora em Ponta Porã. Agricultor no Itamaraty. Candidato a deputada estadual com o número 45200. Vote Ponta Porã. Vote ficha limpa. Vote Rony Lino, 45200. Minhas comadre e meus amigos, sou Maurício Picarelli. Você me conhece do nosso trabalho na TV e no rádio em defesa do povo. Sou deputado estadual com mais leis aprovadas, em benefício da saúde, da educação e da segurança e muito mais. Tenho experiência e trabalho comprovado. Com fé em Deus e vencendo sempre, peço o seu voto. Para deputado estadual é Maurício Picarelli. 45745. Picarelli do céu, com Reinaldo 45. Para limpar o nosso estado, conto com o seu voto nos deputados da nossa coligação. Aprendi com meu pai, doutor Issam Fares, ex-prefeito e pai da industrialização de Três Lagoas, a colocar o ser humano em primeiro lugar. BRB. Olá amigos e amigas, temos nessa eleição a oportunidade de mudar a história do nosso estado. Minha luta será sempre pela família, geração de empregos e a capacitação dos nossos jovens. BRB. Realizo palestras de motivação, atuo em defesa da vida e da família. Trabalho com muita fé contra a desigualdade social. Quero ser o seu representante na Assembleia Legislativa. BRB. Já fiz muito por Campo Grande e vou fazer muito mais por Mato Grosso do Sul. Vote certo em quem realmente trabalha por você. Vote Chiquinho Teles para deputado estadual, 55800, o seu amigo de sempre. Faça a diferença, vamos votar para a mudança. Vamos dar um basta nessa corrupção, nós podemos. A renovação está em nossas mãos. Por isso eu conto com o seu voto. Cícera Pereira, 33033, a transformação necessária. Meu nome é Estrup, sou policial rodoviário federal, fui superintendente do trabalho no MS e acredito que podemos fazer uma política séria, transparente e de muito trabalho. Para deputado estadual, vote Strux 5111. Vote nos candidatos do Podemos. Vote Rosane Mazetto, 19559. Vote Andréa Martins, 19129. Reinaldo do PSDB, Junior Moc do MDB e a turminha deles aumentaram os impostos para a gente pagar sem dó nem piedade nesses quatro anos. Eu vou rever a alíquota do IPVA, do ITCD, as alíquotas do ICMS e o valor das taxas. Vou diminuir o imposto para o pequeno empresário e para quem ganha menos e vou fazer justiça fiscal. Sou independente e farei uma política voltada para você. Marcelo Bluma, governador. Começa agora o programa Humberto Maducci, o candidato do Lula e do Zeca do PT para cuidar das pessoas do Mato Grosso do Sul. Ninguém melhor do que nós para falar sobre a importância de políticas de combate à violência que sofremos. Nós sabemos que o Estado precisa melhorar em diversas áreas, mas não dá mais para adiar o fortalecimento de programas voltados para as mulheres. Não tem como falar do futuro do Estado do Mato Grosso do Sul, falar do futuro do nosso país, sem falar, sem pensar no dia a dia das mulheres. É por isso que estamos aqui, eu e a companheira Luciane, nossa vice-governadora, para assumirmos o compromisso do fortalecimento das políticas públicas para as mulheres do Estado do Mato Grosso do Sul. Foi o governo Zeca quem criou a Coordenadoria das Mulheres e foi no governo Lula que se criou a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. O compromisso do Humberto é criar a Secretaria da Mulher e Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Vamos todos com Humberto Amaduzzi 13. Juntos, vamos mudar o Mato Grosso do Sul e fazer o Brasil ser feliz de novo. Humberto 3, 5, o precarou! Júnior Bocchi. Olá, amigas e amigos. Estou interrompendo a apresentação de propostas da minha campanha. Diante de fatos recentes e denúncias graves que chegaram ao seu conhecimento envolvendo candidatos que disputam esta eleição, quero esclarecer. Quando aceitei ser candidato a governador, apresentei desde a primeira hora uma única condição. Independência para tomar as decisões ao lado da nossa gente, sem qualquer tipo de acordo ou conchavo. Sou um homem de diálogo. Como prefeito, administrei com as portas abertas e prestei contas do que fazia em praça pública. Como deputado e presidente da Assembleia, busquei sempre o entendimento para superar crises, principalmente quando envolvi o governo de um lado e trabalhadores e empresários de outro. Sempre agi assim, ouvindo a todos e procurando o melhor caminho. Mas nunca aceitei pressão de interesses menores de qualquer tipo. E é assim que quero ser governador. Com a coragem para fazer o que precisa ser feito. E com a independência para que você nunca tenha que se envergonhar de mim. E por isso, quero contar com o seu voto e com o seu apoio. Um cara arrojado, um cara determinado. Digno de tudo que faz. Ficha limpa. E é o homem de palavra que fala a verdade, fala com o coração. Então é 15, Junior Mock. O Instituto Rankin acaba de comprovar. Junior Mock, o mais novo nome na campanha ao governo do Estado, também é o candidato que mais cresce nas pesquisas. Em apenas 9 dias, Junior Mock saltou de 5,25% para 16,41%. Triplicou o seu desempenho, enquanto os outros candidatos estacionaram na margem de erro. Junior Mock cresce 1,5% ao dia. E tem um dos menores índices de rejeição. Junior Mock, governador 15. Começa agora o programa do Reinaldo. O cara que está transformando o Mato Grosso do Sul com obras nos 79 municípios. Na Costa Leste, especificamente em Três Lagoas, nós realizamos inúmeros investimentos. Mas acho que o grande sonho de Três Lagoas era a recuperação das duas avenidas principais. O Linto Mancini, já totalmente entregue, recuperada. E agora, realmente, a ordem de serviço na Clodoaldo Garcia. É o nosso cartão postal, né? É a Rua do Cristo. Que o visitante que chega aqui, né? Ele vê uma avenida conservada, bonita. Isso aí também deixa a cidade muito mais aconchegante, né? A pavimentação ajuda no desenvolvimento, ajuda a crescer as empresas. Todo mundo cresce. Por ter a ciclovia aqui, a gente consegue andar bem mais tranquilo, com bem mais segurança. Nós iniciamos a construção do hospital regional, que terá ali maternidade, pediatria, cardiologia, UTIs, UTI neonatal. Todo o atendimento do Bolsão, da região do Bolsão, será feito nesse hospital. E que também vai servir como hospital escola para o curso de medicina da Universidade Federal de Três Lagoas. Isso vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Principalmente, quando a gente ainda pensa na questão da própria faculdade de medicina, isso aí nos deixa muito animado. É um avanço, assim, que deve ser comemorado por toda a comunidade médica e a comunidade da maneira geral. Eu acompanho desde a perfuração da primeira estaca aqui, desde antes de cercar aqui da lateral. Então a gente acompanha isso daí com muita esperança. Pode ser que a minha filha esteja estudando aí também daqui mais uns dias. É isso que eu espero. Na área de saneamento, nós vamos dobrar a capacidade de coleta e tratamento com esgotamento sanitário, chegando a praticamente todas as cidades da costa leste. Além das moradias entregues em Três Lagoas, elencando prioridades e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Avenidas revitalizadas na capital e no interior. Asfalto e drenagem em novos bairros. É investimento nos 79 municípios e 1.400 obras em todas as regiões do estado. Antes não tinha, agora tem. O maior investimento em saneamento da história. É mais água e mais esgoto. É mais saúde para todo mundo. Antes não tinha, agora tem. Em Cochim nós fizemos e realizamos o sonho da revitalização e reconstrução da avenida principal da cidade. Virgínia Ferreira. Ciclovia, pista de caminhada e principalmente segurança e sinalização. Ficou mais ampla a avenida, sinalizada, que as pessoas podem, à tarde, a família fazer uma caminhada, fazer um passeio com os filhos. Não gostou. Não tinha. Cochim não tinha isso. O hospital regional, que era um prédio com pouco atendimento, passou a ter várias especialidades atendendo. Montamos lá o núcleo de hemodiálise, colocamos um tomógrafo, está funcionando lá. Cirurgias eletivas, ortopédicas, ginecológicas e outros procedimentos. Em Rio Verde, realizamos o sonho antigo da cidade, que era a revitalização e reconstrução do acesso aos balneários. Fomentando o turismo e gerando oportunidades para a região. Você viajou com a gente conhecendo as obras do Reinaldo por todas as regiões do Mato Grosso do Sul. Hoje foi a vez da Costa Leste e da região Norte. Mas não acabou, não. No próximo programa é a vez da capital. Bora ver o que o Reinaldo fez para o Campo Grande? Então, fica ligado. Reinaldo 45, para frente com responsabilidade. Juiz Adilon, é muito difícil encontrar o primeiro emprego. O que você vai fazer para melhorar isso? Oi, Shell. Fui alfabetizado aos 16 anos. Assim como você, sei das dificuldades de se conseguir o primeiro emprego. Por isto, vamos implantar o projeto Criar Raiz. Vamos mapear as potencialidades de cada município e oferecer cursos profissionalizantes no ensino médio. Vamos incentivar a economia local de acordo com a vocação de cada região. Vamos, assim, criar empregos em todas as cidades do Estado. Você terá oportunidades aí mesmo, na sua cidade, para trabalhar e viver perto da sua família. Você que é jovem, venha conosco. Agora, você é o juiz. Ninguém acredita em coisa nenhuma. Falta alguém com seriedade e determinação para acabar com essa conversa fiada. Fazer o que eles prometeram e não fizeram. Nós iremos fazer. João Alfredo, Governador 50. Vote 50. Hoje ele vai partir da finalização. Notá. Tchau, gente. Tchau, gente. Juntos bact submergimos. Obrigado.